Hoje eu tô aqui pra passar um treinão, gente, um treinaço focado em quadríceps. Dá um pump nele, deixar ele torneado, definido. Então, vem comigo nesse vídeo. Gente, vocês me pediram muito um treino de quadríceps. Recentemente, eu postei pra vocês um treino de glúteo. Um treino focado em glúteo. Claro que naquele treino, gente, a gente trabalhou também o quadríceps, a gente trabalhou também o nosso posterior e trabalhamos até a nossa panturrilha. Mas o treino foi focado mais pro seu glúteo, pra gente ativar o seu glúteo. E nesse treino, eu quero dar um foco maior pro nosso quadríceps. Você vai trabalhar coxa em geral, tá? Vai trabalhar glúteo também. Mas o nosso foco vai ser nessa musculatura aqui da frente da coxa. Como eu já falei, gente, eu não costumo passar muito treinos pra vocês. A minha intenção aqui é ensinar você a treinar. Ensinar você a treinar pra você pegar um treino e fazer qualquer treino de uma forma bem feita. Porque um treino tem que ter técnica, tem que ter intensidade e tem que ter uma periodização. Você precisa mudar esses treinos de mês a mês. Você não vai fazer sempre esse treino que eu tô passando aqui pra vocês, tá? Mas esse treino aqui é só pra você entender como que é feito um treino de verdade. Como que é feito um treino com intensidade pra você ter resultado, tá? Então, vamos comigo. Vamos treinar juntas aqui. Vamos lá, gente. Primeiro, a gente vai começar aqui fazendo uma pré-exaustão no seu quadríceps. Por que que eu tô colocando a cadeira extensora primeiro? Ah, tá? E não tem que vir um agachamento antes? Gente, não existe essa regra, tá? O agachamento é um exercício multiarticular que geralmente a gente começa com ele na tradição, nos treinos tradicionais, né? Mas se eu quero pegar uma musculatura e dar um foco nela e jogar um pouco mais de tensão pra ela, eu posso sim trabalhar com uma pré-exaustão antes. Existem métodos pra isso. Que é fazer o quê? Pegar aquela musculatura alvo, fazer um exercício isolado pra ela primeiro, dando uma fadigada nela, fazendo com que ela chegue à exaustão. Então, pra quando você for num exercício multiarticular, essa musculatura já tá tão exaurida que você vai sentir ela trabalhar muito mais. Ela vai ser muito mais ativada naquele movimento. Então, essa é a minha intenção aqui, colocando a cadeira extensora primeiro, tá? E como que a gente vai fazer a cadeira extensora? Utilizando um método, tá? A gente vai fazer aqui, ó, um drop set. Então, eu vou colocar um peso mais alto, tá? Eu quero, gente, o drop set pode ser feito de várias formas diferentes, com várias, com quantidades de repetições diferentes. Mas eu vou colocar aqui uma média de repetições que eu quero que você faça entre aquilo. Você vai fazer entre 7 e 10, chegando na sua falha. Então, o peso tem que tá adequado pra você fazer ali entre 7 e 10, fadigando, tá? Então, ó, já coloquei ali o meu peso. A gente vai fazer três seriezinhas aqui, tá? De drop set. Então, você vai posicionar. Vamos lá, eu vou fazer uma pra você ver como que você vai executar esse movimento aí. Então, foi, 1, 2, 3, concentrando, segurando o movimento, 4, 5, 6, cadência lenta, eu quero que você faz lento, 7, 8, 9. Eu vou conseguir fazer um pouquinho mais, 10, 11, vou reduzir. Você vai reduzir uma plaquinha, eu quero que você reduza uma só. Vai de novo, entre 7 e 10. 1, 2, sem descansar. 3, 4, pode acelerar um pouquinho mais a velocidade. 5, 6, 7, caraca, reduz aí, mais uma, vai dar um desespero, sem descansar. 2, 3, 4, 5, 6, ah, caraca, isso aí, deu. Agora, solta a sua musculatura aí um pouquinho, dá uma soltada. Você vai descansar 1 minuto, tá? 1 minutinho, marca no seu relógio, o tempo de descanso é muito importante pra você manter a intensidade do treino, tá? Se você descansa mais, você vai ter uma intensidade menor. Marcou aí seu descanso? 1 minuto, você vai repetir isso mais duas vezes. Isso aqui foi uma série, tá? Isso foi uma série. Você vai fazer isso mais duas vezes, fechou? Vamos pro próximo exercício. Não chore, tá? Você vai continuar na cadeira extensora. A gente vai fazer mais uma série aqui, diferente, na cadeira extensora também. Então, ó, agora, a gente vai utilizar uma outra estratégia. O que você vai fazer? Reduz a carga. Tô até agora, ó, morrendo aqui do drop set, gente. Reduz a carga pra gente fazer unilateral. Você vai reduzir, gente, mais da metade da carga, tá? Ela cai bem. Ó, pra vocês terem noção, eu tô com três pininhos aqui. Tô com três pinos de carga, tá? E dependendo, vamos ver se eu não vou precisar ajustar. A gente vai fazer unilateral. Então, eu quero que você fique com as duas pernas posicionadas ali embaixo, mas você vai subir com uma só. Ó, e a gente não vai descansar entre as pernas. O que que a gente vai fazer? Unilateral. Com a perna, com a outra, com a perna, com a outra, com a perna, com a outra. Até dar as três séries. A gente vai fazer três séries. Eu quero ali entre dez e doze repetições. Então, coloca um peso pra isso, pra você fazer nessa quantidade de repetições que eu tô falando. Tá? E vamos lá, ó. Um. Dois. Segura esse quadril. Três, ele não pode girar. Quatro. Controla. Cinco. Cadenciando. Seis. Essa descida tem que ser lenta. Sete. Oito. Nove. Não vai sair mais. Dez. Trocou. Um. Direto, ó. Dois. Três. Segura essa descida. Quatro. Controla. Cinco. Controla. Seis. Sete. Oito. Nove. Ah! Já vou com a outra. Sem pausa. E vou fazer de novo. Dez repetições com essa perna. Terminou as dez. Venho dez com a de cá. Terminou as dez. Já passo para a última série. Faço a terceira série de novo. Dez. E dez. Tá? Pode ser que aconteça de você não conseguir manter as dez ali em todas. Às vezes vai cair um pouquinho. Porque a sua perna vai fadigando. Você vai começando a ficar cada vez mais difícil ali. Seu músculo fadigado. Então é normal às vezes cair um pouquinho as repetições. Mas eu quero que você chegue até a sua falha. Até o seu esforço máximo muscular ali. Fechou esse exercício? Vamos para o próximo. Vamos agora para o Smith. A gente vai fazer agora um afundo. É uma sequência, gente. De três exercícios. Trisete. A gente vai fazer primeiro um afundo. Tá? Aqui. Depois a gente faz com a outra perna. Depois direto, sem descansar. A gente já vai direto para o agachamento. Tá? No Smith também. Terminou? Você sai do Smith. Vem aqui para frente. E aí a gente vai fazer um afundo alternado com salto. Uma pliometria aqui. Pliometria é salto. A gente estimula fibras musculares diferentes também. Então vai ser uma série punk. Tá? Você vai fazer ali de três a quatro séries. Não tem ainda coordenação motor o suficiente para fazer o salto. Você vai fazer o mesmo movimento. Sem peso, tá gente? Só alternando aqui as pernas. Tá? Alterna de um lado para o outro. Ok? Então, vamos embora. Vamos fazer aqui essa sequência juntas. Para você ver como que funciona. Então, preparou aí. Então, ó. Vou fazer de frente aqui a primeira, tá? Vamos lá, ó. Vou fazer aqui, gente. É um peso para fazer dez repetições. Dez repetições sendo difícil, tá? Então vamos lá. Lembrando que a gente não vai falhar nesse primeiro exercício aqui. Porque tem mais dois exercícios na sequência. Então, a falha muscular, ela tem que vir, não necessariamente aqui no primeiro exercício, ela vai vir na hora que eu estiver fazendo ali os últimos, tá? Que o meu músculo vai estar falhando. Mas aqui tem que ser difícil. Você tem que colocar uma carga que vai ficar intensa para fazer as dez. Tirou. Posicionou. Vamos lá. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. A articulação não encaixa ali a hora nenhuma. Oito. Nove. Dez. Troca com a outra. Direto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dá uma soltada. Vamos direto para o agachamento. Tá? Então, ó. Posicionou aí. Prepara. E vamos fazer o agachamento com o pezinho mais voltado para frente, na linha do quadril. Não quero que você abra muito, nem joga a pontinha do pé para fora. Quero dar um foco no seu quadríceps. Então, você vai ficar com o seu pé mais retinho, tá? É sem descanso, ó. Vamos lá. Terminou o afundo. Já vem para cá. Direto. Um. Mais dez. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. A perna já está assim, né? Uh! Ok. Dá uma soltada. Solta, solta. Como você está na academia, não sai muito perto do seu aparelho aí, senão você perde ele. Então, fica na frente dele e vamos fazer direto o afundo com salto, ó. Só um dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aí, depois disso, você cai no chão, fica morta lá, entendeu? E aí, você pensa assim, meu Deus, não vou conseguir terminar esse treino. Mas você vai conseguir. Agora, você marca seu descanso. Que é um minuto. Tá, gente? Ah, tá. E não estou conseguindo fazer. Meu Deus. Reduz a carga. Faz com o peso um pouco mais reduzido, tá? A gente fez uma série. Tem mais duas. São três séries. Quer deixar o negócio pior ainda? Faz quatro séries. Tá? Se você for muito avançada aí, quiser fazer um negócio ainda mais punk, faz quatro séries. Ó. Lembrando, gente. Na hora que você fechar aqui o afundo com... Nossa, deixa eu beber uma água. Ah. Vou dar uma dica aqui importante. Na hora que você fechar, na hora que você estiver fazendo o afundo com salto. Se caso você está lá, fazendo o afundo com salto. Tal, tal, tal. Fiz quatro. Fiz cinco. Ai, não está saindo mais? Para de saltar. Continua aqui, ó. Alternando. Tá? E vai até o final. Ok? Então, dê aí já as opções, se caso estiver muito difícil. Ótimo. Vamos para o próximo, próxima rodada. Vamos lá. Bora para o nosso próximo exercício agora. Tá? Agora, gente. Seguinte. A gente vai fazer tudo com peso livre. A gente começa agora fazendo com peso. São três exercícios também, tá? Um trisete. E a gente vai fazer, primeiro, afundo alternado com peso. Tá? Isso aqui, ó. Alternando de um lado para o outro. A gente começa o movimento com os dois pés juntos. E aí, você vai jogar um para trás, trazer para frente. Um para trás, trazer para frente. Tá? Esse é o primeiro movimento. Terminou? A gente coloca o peso lá na altura do ombro. E aí, aqui, a gente vai fazer um agachamento mais tradicional. Em vez de você fazer com a pontinha do pé bem retinha para frente, igual a gente fez ali no Smith. A gente vai fazer com a pontinha do pé um pouquinho mais para fora. Tá? Um pouquinho mais aqui, ó. Mais abertinho um pouco do que o seu quadril. Não chega a ser um sumô, tá? Que seria aqui, não chega. A gente vai fazer aqui. E aí, você já vai agachar. Direto. Terminou. A gente finaliza fazendo um saltinho aqui assim, ó. Curtinho, ó. Curtinho. Sem subir tudo, tá? Quero que você faça um movimento mais curto. E com a pontinha do pé totalmente voltada para frente. E os pés mais pertinho, tá? Então, vamos juntas. Bora na primeira série. Uh! Preparou? Ó, fazer de frente. Concentrou. Vamos deslocar para o lado. São dez repetições. A gente conta só de um lado. Vamos lá. Um. Dois. Concentra. Três. Quatro. Cinco. Postura. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Nem pensa. Joga o peso lá para cima. Posicionou. E vamos de dez a quinze no agachamento. Fazer de lado. Bora. Um. Não estende tudo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Joga esse bumbum lá atrás. Sete. Oito. Nove. Dez. Tem mais cinco. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Ah. Quinze. Uh. Isso aí. Guarda o peso. Ah. Dá uma soltada na perna. Solta, solta. E prepara para a gente fazer vinte saltinhos, tá? Vem direto comigo, ó. Agachou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Se vira. Treze. Quatorze. Quinze. Vai, vai, vai. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Ah. Vinte. Aê. Uh. Meu Deus. Será que esse quadríceps aí sai saltando desse treino ou não? Sim ou com certeza? Gente. Punk. Punk rock total. Ó. Isso aí. Esse aqui é a nossa última rodada, tá? Você vai fazer três séries também. Um exercício encaixado no outro. Terminou aqui os saltitos, tá? Você vai descansar um minuto e vai voltar repetindo essa sequência aí de três a quatro séries. Vai no seu ritmo, na sua intensidade. Ok? Entendeu isso aqui? Pegou o treino? No final, você pode complementar, tá? Fazendo um exercicinho aí de panturrilha. Pode ser no smith. Enfim. Pode ser numa máquina de panturrilha mesmo, tá? E é isso, gente. Treinaço. Focado em quadríceps pra fritar. Isso aí que esse quadríceps aí torneado no seu treino. Espero que vocês tenham gostado. Curte aqui. Comenta. Compartilha esse treino com as suas amigas. E, gente. Quem fizer esse treino aqui, posta lá nos stories. Me marca. Me marca suas amigas pra todo mundo fazer esse treino. Um beijo. Tchau, tchau. E até o próximo.